Ao som do Coringa, quer concorrer a R$ 500,00 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de Vantagens da S1 Live, o link tá na descrição. Ô Mauro, o Fabrício mandou um super set aqui, falando aqui, perigo, Landim querendo voltar às trevas, Patrícia Amorim, e você conversou, né? Inclusive, antes até de falar sobre a tua matéria, a tua entrevista com o Landim, ontem o Márcio Braga até falou que não deve apoiar o Landim, porque ele tá querendo se envolver com alguns dirigentes que fizeram gestão, fizeram, que participaram daqueles anos que eu acho que o torcedor quer esquecer isso tudo, e teve isso, teve uma troca no comando, lá na pasta de futebol dos esportes olímpicos, e você foi conversar com o Landim sobre isso, né? Que foi uma indicação da Patrícia Amorim. Fala um pouco aí pra gente, Mauro. É, ele, como sempre, ele, quando dá entrevista pra mim, é por WhatsApp, né? Geralmente por WhatsApp. Nem sempre responde, dessa vez respondeu, questionei, justamente porque o Globo fez uma matéria mostrando que a nova vice-presidente de esportes olímpicos é uma pessoa indicada pela Patrícia Amorim, o que, pra mim, evidencia uma área de influência, né? De uma ex-presidente que era justamente a pessoa que tava no poder quando o grupo do qual ele fazia parte, lá no começo, quando nem existia bandeira de melo na chapa e tudo mais, se opunha, né? Eles se opunham à Patrícia Amorim, e toda a campanha foi feita pra tirar do poder daquele grupo de pessoas, e tentar mudar o Flamengo. E é bom lembrar, a chapa original era Valim presidente, Landim vice. A chapa foi impugnada por algumas questões lá estatutárias, tempo de associado e tal, e aí, por isso, o Valim convidou o seu então amigo, o Bandeira de Melo, pra ser o cabeça da chapa, né? Mas o Landim tava ouvindo desde o começo, ele foi um dos primeiros a se envolver no início do projeto. E ele foi o vice de planejamento do Flamengo na gestão do Bandeira, ou seja, ele encarou de frente a questão da dívida, foi uma das pessoas que lidou com isso, com todo o planejamento de reestruturação do Flamengo, pagamento de dívida, alavancar receita, quais as prioridades que negocia, etc. e tal, ele fala muito sobre isso, né? Então, eu faço lá uma entrevista com ele, ele, na minha visão, ele minimiza ali um pouco os erros cometidos na gestão da Patrícia Amorim, aí eu questiono, apresento ali alguns números e tudo mais, né? É o importante, acho que é o... tem no meu canal o vídeo também, o resumo da entrevista, a íntegra da verdade, né? E a ideia é justamente passar o que pensa o presidente do Flamengo, o torcedor, sócio ou não, sócio torcedor, sócio do clube, tira as conclusões. As perguntas estão lá, questionei bastante, e vejamos aí também se a gente vai ter algum outro desdobramento, né? Algum outro personagem falando sobre esse assunto, né? O fato é que na gestão da Patrícia Amorim houve um crescimento da dívida, eu sei que pessoas ligadas àquela gestão questionam que a dívida não era toda ela reconhecida, depois aí... Mas enfim, o Flamengo ficou mais dividado e ficou. O Flamengo tinha ações na Justiça do Trabalho, o Flamengo tinha atraso de pagamento de impostos, atraso de salário, o Ronaldinho Gaúcho foi contratado, depois processou o Flamengo, né? O Flamengo não conseguia pagar o Wagner Lovett, tiveram que devolver. E acho lamentável que o Landinho minimize o que aconteceu na gestão que antecedeu a chegada do grupo do qual ele fazia parte. Porque é isso que o pessoal tem que entender. O Landinho não entrou no Flamengo em 2018, para 19, quando foi eleito. Ele estava no grupo lá atrás, antes do Bandeira de Nelo. Então, assim, esses caras se juntaram para tirar o Flamengo antigo e mudar o Flamengo. Mas ele faz hoje um governo de coalizão e vários grupos políticos o apoiam. É muito claro que ele tenta ter todos esses grupos do lado dele e isso vai torná-lo, acho que ele, quem estiver com ele na próxima eleição, possivelmente imbatível. Ibatível, com o apoio de tanta gente, de tantos grupos políticos dentro do Flamengo. Ao mesmo tempo, isso é perigoso, porque você eventualmente abre um espaço para um outro personagem que as pessoas não gostariam mais, que estivessem mais ali tendo qualquer tipo de influência no clube. Mas isso ainda existe, acho que a entrevista ajuda a formar opinião. Convido as pessoas a lerem, ou então acompanhar o vídeo no canal, aí você tira as suas próprias conclusões. E esses temas vão se acentuar ao longo do ano, porque eleição no fim desse ano, o Dunst vai ser candidato, há fortes rumores de que ele vai apoiar o Dunst, que é seu vice atual. Aí muita gente especula, o que o Landinho pode fazer? Sair da gestão ou continuar? Bem, se ele conseguir criar a situação da SAF parcial, ele pode ser o CEO da SAF. Mas ele também pode ser o CEO do clube, que hoje o Melotti, que é o CEO do Flamengo, foi uma pessoa elevada por ele, uma pessoa que trabalhou com ele, tudo que está com a confiança dele, e pode ser o CEO. Digamos que o Dunst seja o presidente, ele pode ser o CEO, ele pode ter muitos poderes ainda. Especialmente se o presidente delegar a esse CEO a gestão do clube. Então isso pode acontecer, vira quase um primeiro-ministro. Era vice-presidente, mas o Vasco tinha muito isso, tinha o Calçado e o Urico, e o Urico tomava conta de várias coisas. No Vasco eles competiam, concorreram um contra o outro, depois se uniram, o Calçado era o presidente e o Urico, e depois ele veio que delegou o futebol ao Urico, o Urico virou vice de futebol. No futebol, o Urico que mandava. O Calçado se vivia muito pouco. Isso depois de se enfrentarem como inimigos políticos, adversários, melhor dizendo, nas urnas ali em São Januário. Isso de fato aconteceu, mas no caso ali pode haver uma grande composição, o Landir pode continuar no Flamengo, não sei qual o interesse dele, se ele pretende continuar ou não. Eu me lembro que já falou outras vezes, não, estou sempre pronto a servir o Flamengo. Então é isso, cara. Acho que essa é uma grande articulação, é um governo de coalizão, vai tentar fazer o sucessor, vai ter um adversário, com certeza, se for o Dunsch, que eu entenderia como uma dissidência da situação, que é o BAP, que o BAP vai se candidatar, e não sabemos ainda quem vai ser o candidato da oposição, qual o nome que vai chegar da oposição. Tem nomes especulados, mas ninguém ainda confirmou. Eu acho que, inclusive, a oposição vai ter dificuldade de lançar um candidato, se esse candidato que for escolhido, ou for o preferido dos grupos opositores, muito enfraquecidos, infelizmente, porque é péssimo ter a oposição enfraquecida em qualquer ambiente democrático, e do clube de futebol não é diferente, se o cara perceber que não tem chance, talvez nem queira, entendeu? Então, digamos que o João da Silva é um bom nome, se ele perceber que a situação está muito fortalecida, talvez não queira. Então, pode ser que a eleição seja até um pouco diferente do que se imagina, não tão disputada. Mas eu vejo dessa maneira, porque a Patrícia tem ainda uma força política lá dentro, junto ao pessoal da natação, esportes olímpicos, não se iludam achando que, a realidade do que pensa o torcedor, o torcedor pensa o que há, na gestão do Edmundo de Santos Silva, o Flamengo teve tais problemas, ele sofreu impeachment, eu não quero ver nunca esse cara do Flamengo, esse é o torcedor. A Patrícia Morim, a dívida era grande, eu não quero ver a Patrícia Morim, esse é o torcedor. O sócio ali dentro é diferente, e o Flamengo de milhões, na verdade, pertence, na hora da definição, a dois mil e poucos elementos ali, que tem o direito ao voto. E há uma assumida posição da atual gestão, você contra o voto do sócio-torcedor e tudo, porque é mais difícil você controlar, evidentemente, esse colégio eleitoral. Quanto uma hora ele for, mais difícil fica o seu controle. Então, isso é uma coisa bem evidente. Mas isso é importante a entrevista, porque mostra o pensamento hoje do presidente do Flamengo, por relação a isso. E a Patrícia Morim hoje é uma pessoa bem próxima dele, pelo que ele mesmo fala, fica bem claro isso. e não vai mudar. André, quer falar alguma coisa? Eu lembro até que tem, você vê como é que é, são só os torcedores, não são torcedores que votam. E eu já vi nas redes sociais alguns torcedores que não querem o Dunst porque o pai vendeu o Zico. Então, enfim, você vê que o torcedor não tem essa memória. Mas antes de eleição, André, e de novo, deve ter, pode ter ali, a situação separar um pouco, no caso do BAP vindo, e o Dunst também. Enfim, a situação analisa nomes, falam do nome do Willemann, falam de alguns outros, mas não tem. Mas vai ser um ano que parece que vai ter muito que se falar na seleção do Flamengo. É, quem quer se perpetuar no poder tem normalmente duas grandes ações, que é encapsular todo mundo, todos os grupos paralelos, que seriam oposição, você encapsula ali, oferecendo cargos, oferecendo vantagens e tal. E quem se mantém na oposição, você sufoca. É exatamente isso que o Mauro falou. Você vai enfraquecendo, 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 de preferência, se não tem nenhum candidato. Ou só um candidato lá simbólico, uma candidatura de protesto, mas que não tem viabilidade eleitoral. E a questão da Patrícia é isso. Não importa o que o torcedor pensa, se lá dentro da Gávea tem gente que gosta, porque tem a questão da natação, esportes olímpicos e tal, gente que tem uma certa influência e vai trazer voto. Naquele universo ali de 2 mil votos, se ela trouxer 100, então é ótimo. Junta com o bolão que ele já tem, de votos, com a quantidade de votos que ele já tem, ele domina a eleição. É esse pensamento. É política pura. E aí, nessa hora, amigo, é político. Relativiza tudo. Não, não. Não é isso. Não era isso tudo. Aquilo que ele aumentava, se fosse preciso aumentar, ele aumentaria na hora da campanha para criticar, para conseguir fazer com que aquele grupo saísse do poder. Aí agora, não, mas não era isso tudo e tal. É isso. É isso, né? Fazer política é isso também. Mas eu acho que no caso de um clube de futebol, Flamengo e tal, não é tão positivo assim. Porque realmente mata a alternância de poder. E aí você não tem vozes dissonantes, né? É um grupo de um pensamento único ali. Ok, reestruturaram o Flamengo, pagaram as dívidas, mas, por exemplo, no departamento de futebol, vai na tentativa e erro, né? E com o dinheiro é mais fácil você tentando uma hora se acertar, né? Então, seria importante ter uma crítica a isso, até para o caso, aí no caso, eu vejo assim, tudo bem, a oposição não consegue ganhar no voto, mas pelo menos consegue ter influência, fazer eco, fazer barulho, e aí os dirigentes se situam, os que estão na situação, se posicionam melhor, tentam melhorar os processos, ajustar as coisas, fazer o que está sendo cobrado. Mas aí, hoje em dia, quem é a oposição do Flamengo, que é ouvida, entre aspas, oposição entre aspas, e que é ouvida, é a torcida na rede social. Tchau! 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 E aí